E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Galera, estamos aqui de novo no Dirt Rally 2.0. Cara, acionei meu freio de mão, vocês não estão ligados na gambiarra que eu estou fazendo aqui, cara. Eu tive que mudar o esquema todo do meu freio de mão. Estou tentando melhorar o áudio também, estou usando um outro captador de áudio aqui, estou usando um outro microfone. Então assim, vocês não têm ideia do trampo que está me dando para gravar esse Dirt Rally 2.0 aqui. Então galera, por favor, se estiverem curtindo, deixe aquele like aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser lembrado de todos os vídeos. Galera, preciso muito do seu apoio. Se vocês quiserem que eu continue com o Dirt Rally 2.0, deixe no like aí, deixe nos comentários. Porque se não, cara, eu vou parar de gravar porque está dando trampo demais. Eu vou jogar aqui, o jogo está muito bom. Eu vou continuar jogando, eu vou jogar aqui só no off sem trazer para vocês no canal, beleza? Mas se vocês curtirem, eu faço todo o trampo aqui porque vocês merecem, beleza? Então vamos lá. Cara, eu peguei um lance aqui, um carro top dos tops aqui do Rally. E eu quero fazer um time trial com ele para ver se eu vou conseguir fazer um bom tempo aqui, beleza? Bom, então galera, agora eu tenho o freio de mão. Então, ó, agora funciona, está na gambiarra, mas funciona. Vamos ver. E aí, ó, agora eu consigo dar uma controlada maior aqui na traseira do carro. Eu estava com muita dificuldade. Tanto que o rosto é difícil, cara, eu fico impressionado, mas Rally é isso aí. Rally não é fácil não, né, galera? Cuidado, cuidado com o barranco. Pô, pegou a traseira da árvore, velho. Pô, pegou a traseira da árvore, velho. Pô, pegou a traseira da árvore, velho. Mais um retinho aqui, vamos ver se eu consigo fazer bonito. É 4x4, né, galera? Não é que está só o traseiro, não. Eu fico querendo sair no drift aqui, mas não dá. Tem que ter muita concentração, velho. Tem que ter muita concentração aqui. Cuidado, garoto. Cuidado, garoto. Estão vendo o tanto que eu estou brigando com o volante aqui, né? Olha isso. Você é louco naquela curvinha ali. Olha isso. Está vendo o tanto que o Freidmon ajuda. Ui, caramba, eu peguei embalo demais. Falei com vocês que eu estava tendo muita dificuldade sem o Freidmon por isso, cara. O Freidmon eu consigo dar uma direcionada na traseira do carro, melhor. Agora eu perdi. Estou bem, galera, estou bem. Cuidado, cuidado. Não, velho. No finalzinho. Pô, sacanagem, velho. Olha, na última curva. Caramba, velho. Ascilei na última curva, mas eu fiz em 3,56296. Eu acho que não é um tempo ruim, não, cara. Não sei como é que é. Quem tem um jogo e tenta fazer nessa mesma pista aqui, vê se vocês conseguem fazer o tempo aí, galera. Mas é isso aí. Dush Rally. Espero que tenha gostado. Até mais, valeu e fui. Até mais, valeu e fui.